A falsa assistente social volta à cidade. Se eu cair, você cai junto. E quando a verdade está prestes a aparecer. Se a gente encontrar essa mulher, eu tenho certeza que a gente pega A e D e o Flávio. O plano é descoberto. E o concurso se aproxima. Mas a saúde das irmãs pode prejudicar o coral. A irmã Rita tá se queixando de dor no joelho e a irmã Ana que se perra sem parar. Nesta segunda, uma e meia da tarde. Carinha de anjo. Carinha de anjo.